E hey guys, muitas coisas acontecendo, mentira, não aconteceu nada demais, um mês depois sem internet, finalmente chegou, voltei a fazer as streams, estou postando os vídeos aos poucos, acho que eu estou com cerca de 30 vídeos para postar ainda, das gameplays, só que eu estou postando alguns vlogs primeiro, para postar o unboxing, aí do unboxing eu começo a postar os vídeos, entre aspas, novos, que hoje eu estou usando o fone novo e tal, meu pai foi embora ontem, no domingo, dia 9, hoje é dia 10, foi mó correria da porra, porque ninguém imaginou, porque eu só ia, sei lá, voltar no mês que vem, e teve que voltar ontem, corrido, aí hoje foi a prova de fogo, para eu falar sozinho, sem meu pai estar do meu lado, duas outras vezes ele que falava para mim e tudo, estava grudado, fui pegar o trem, né, fui dar o dinheiro para pagar o aluguel da casa, aí eu fiquei mó desesperado, tipo, tem que falar para o cara do trem para comprar o bilhete, fodeu, mano, vou esquecer a frase na hora de falar, ele não vai entender nada, não sei o que, foi ano final, foi mó simples, falei lá, que o bisonho é de um bilhete, precisar, por favor, o cara entendeu, tranquilo, comprei, falou, 1,80, já era, comprei o bilhete e GG. E aí, depois, eu fui comprar o cabo do monitor, falei que faltava, não sei se é um bilhete, falei nos vídeos, que faltava um cabo, para ligar o segundo monitor na placa de vídeo, que só tinha uma entrada HDMI, precisava de um cabo do DisplayPort ou DVI, e aí eu achei só o DVI, espero que seja DVI-D, porque senão não vou conseguir ligar, e aí eu vou ter que bolar um diálogo para pedir para trocar o cabo, ainda bem que o cara da loja já me conhecia, porque eu fui outras vezes com meu pai, e eu consegui falar com ele de boa também. Eu fui perguntar sobre memória RAM, né, que é a meta lá das doações... Soluço... Das doações... Aí ele falou que não tinha. Falou que... Tinha que esperar duas semanas, e aí ele pediu meu telefone, e falou que iria ligar, quando eu chegasse. Só que aí ele pegou desprevenido, porque eu não tinha imaginado no meu diálogo. Mas aí eu consegui entender ele falando isso, ele pedindo meu número, aí eu não sabia, não sei falar os números inteiros, hein, todos. Aí eu mostrei o número para ele, ele salvou lá, e eu queria perguntar sobre... Tipo, eu só preciso esperar então você me ligar, mas eu não sei, não sabe... Não sei falar essa frase ainda em italiano. Mas eu consegui falar picado, e ele entendeu. E eu achei que ia ficar muito nervoso na hora de falar, e no final, falei de boa. Falei mais de boa do que se meu pai estivesse do meu lado. Acho que quando eu tô sozinho assim, na hora eu... Eu fico menos nervoso. Porque eu sempre acho que vai ter alguém... Quando eu tenho alguém comigo, eu fico imaginando que essa pessoa vai ficar dando nota para a minha língua, ou porque eu estiver fazendo, tá ligado? Aí eu fico nervoso por causa disso. Na hora que eu fui pegar o trem para voltar aqui para casa, onde eu tô voltando agora, eu falei para o cara... Eu falei, ah, como esse trem... Que são dois tipos de trem. Tem os trens mais antigos, que vão para... Que passam mais pelas cidades dos interiores, e tem os bem recentes, que é os que fazem caminhos completos, que tipo, vai para Milão, para as cidades grandes. E aí eu peguei esse na volta. Aí eu falei para o cara... Aí eu falei, ah, vou tentar falar inglês com o cara. Aí eu falei... Eu falei, ah, I need a ticket to... To Zara, to Gonzaga. Aí ele falou, ah, beleza. Espera um pouco que eu já venho. Só que era duas estações para chegar. Aí quando eu já estava... Aí quando chegou na estação para eu descer, aí eu vi ele vindo, aí na hora que eu fui dar o dinheiro para ele, ele falou, ah... Não precisa. Alguma coisa assim, que é tipo, não precisa, né? Aí no final, eu não precisei pagar a passagem de volta. Não sei se ele foi com a minha cara ou se... porque ele viu que eu falei inglês, porque ele falou que eu não falei italiano. Sei lá, ele foi legal. Eu não precisei pagar a passagem. Não é um absurdo, é 1,80. Daqui até lá, que é só duas estações. Da onde eu fui, para onde eu estava. Quer dizer, para onde eu fui e para onde eu estou indo agora aqui na minha casa. Cara, eu estou pisando em alguma coisa aqui, que grudou no meu tênis. Enfim. O cara foi gente boa comigo, não precisei pagar a passagem. A passagem era 1,80 euros. 1,80 dá para eu... Não sei. 1,80, o que eu faço com 1,80? Dá para comprar... Não sei. Coisas para comer. 1,80. Aí, depois que eu fui comprar do cabo, eu falei, ah, mano, foda-se, vou tomar um refri. Aí tem uma lojinha... É tipo uma... Ah, eu não sei explicar. É uma loja 24 horas, só que não fica ninguém. É aquelas máquinas eletrônicas, tá ligado? É um espaço ali, como se fosse uma loja normal. Isso aqui é tudo eletrônico. Aí eu peguei uma coca lá, uma Pepsi, quer dizer? Não. Patrocina mais Pepsi. 1,20 latinha. Se você for ver, é meio caro, porque tem uns mercadinhos que tem refri sem marca de um litro, por 45 centros, então... Encontrei esse gatito descansando tranquilamente aqui na estrada. Acho que ele deve ser dessa casa aqui. Olha que bonitinho. Não é que ele vai fugir se eu chegar perto dele. Vai. Estava a caminho, quase chegando em casa. E... Tem um patinho no Rio Seu, gente. Filho do Gopo. Não sei se tá dando um bom aqui. Parado. Isso aqui é tipo um two-tapes, velho. Mas é bem mais lindo. Às vezes assim, tem um patinho de boa aqui. Capa. Acho que agora vai terminar o vídeo vai ter que me afrontar aqui. Eu já tô quase em casa. Cara, esse bagulho tá me incomodando aqui no tênis. Aí, saiu um pouco. Acho que era merda. Ou chiclete, não sei. Enfim. Era isso. Queria explicar o que aconteceu. Oi? Eu não tenho muitas ideias do que gravar de vlog. Porque não tem muito o que eu posso fazer aqui. Tipo, ir pra lugares e conhecer e tudo mais. Até que eu falava com o pessoal das lives de fazer o... o vídeo trolando com a birudinha. Falando que eu era árabe, né? E que eu ia explodir. Mas acho que o melhor não vai fazer isso porque aí pode dar merda, né? Pra confusão. E... Não sei. Se vocês quiserem que eu grave algum vídeo falando sobre alguma coisa específica. Alguma dica, sei lá. Me avisem aí. Eu tô pensando aí no próximo vídeo falar sobre isso tudo. O que você tem que fazer quando você chega em qualquer país ou... Algumas coisas pra você perder o medo de falar a primeira vez. Coisas do tipo. Se vocês quiserem, comenta aí. Deixa aquele like maroto. Valeu isso. Hum... Não, isso tá crescendo o vídeo, né? Tchau.